Assim, nós justamente como ministros queremos estar próximos, não só dos padres que trabalham nas paróquias, mas também do povo. O povo que faz parte, que vive nas paróquias e é este povo de Deus presente em cada comunidade. Por isso, com esta missa, com alegria, abrimos a visita. Eu já estive hoje, durante o dia, mas abrimos a visita celebrando a Eucaristia, que é um momento importante do nosso viver como igreja, quando em torno do altar nós nos encontramos como discípulas e discípulos de Jesus Cristo. Hoje, nós celebramos a memória, a lembrança de Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, ou de Guilherme, Santo Antônio. Um grande santo, sacerdote, religioso, um homem de Deus, um grande católico. Os santos foram grandes católicos. Então, dando glórias a Deus e a vida de Santo Antônio, peçamos pela intercessão dele, amém nós, como somos hoje os discípulos de Jesus, caminhando nesta terra, tenhamos a graça de ser um pouco mais santos.